Senhoras e senhores, bom dia a todos. Nos termos do precedente regimental número 43 de 2007, em segunda chamada, dou por aberta a audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos para debater sobre a questão do esgoto sanitário no âmbito do município do Rio de Janeiro. Já fazem parte da nossa mesa o ilustríssimo senhor vereador Carlos Bolsonaro, vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Também o senhor Edson de Barros Mendonça, diretor de saneamento da Fundação Instituto das Águas do município do Rio de Janeiro. Convido ainda para compor a mesa o senhor Paulo Roberto Alves Carneiro, gerente de licenciamento ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Também o senhor Vanderson Barreto Correia, assistente da Coordenadoria Geral de Planejamento Urbano da Secretaria Municipal de Urbanismo. E o senhor, doutor Tiago Emanuel F. de Lira, coordenador de direitos humanos da Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro. Pedir um copinho d'água porque a gripe me pegou feio de ontem para hoje. Minha gente, o tema de hoje, ele é de fundamental importância para o nosso município. Sem saneamento básico, sem o tratamento de esgoto, não há saúde. Então, esta audiência pública que hoje estamos a realizar tem sido um tema que acompanhamos de perto desde 2010, através de comissões permanentes, especiais, inclusive nesta sessão legislativa, também formamos uma comissão especial específica sobre o tema. O tema tem relevantes implicações na vida da população do município, com abordagem que não se encerra apenas no aspecto social. A questão do saneamento básico é um dos temas que merecem ser tratados com muita responsabilidade e, sobretudo, com uma visão interdisciplinar, visando a integração dos serviços prestados à coletividade e os resultados preventivos e corretivos esperados. Apesar de estarmos em pleno século XXI, com tantos avanços tecnológicos, científicos e econômicos, infelizmente, ainda convivemos com situações degradantes, com insuficiência ou ausência dos serviços básicos. Neste sentido, na cidade do Rio de Janeiro, a prestação do serviço de esgotamento sanitário ainda não é eficiente. E ao que tem notícia, apresenta um baixo grau de cobertura, sobretudo, se considerarmos o atendimento às moradias em comunidades carentes deste município. O nosso tema de hoje é especialmente voltado para o esgoto nas comunidades. E é justamente nesse aspecto que o tema deve merecer e merece sempre debate sério e responsável, a fim de que possa possibilitar o enfrentamento da questão sob a ótica dos destinatários de serviço público, no caso, mais especificamente, parcela da população mais carente de recursos da nossa cidade. Nós já fizemos aqui alguns debates, como eu disse há pouco, desde 2010. E é um tema que sempre nos preocupa muito, até em função das inúmeras reclamações dos acessos ao nosso cabinete de pessoas que vivem nas comunidades e que frequentemente enfrentam essa questão da falta do tratamento do esgoto sanitário. Lá em 2007, eu repito isso sempre, a Prefeitura do município do Rio de Janeiro fez um convênio com a CEDAI e assumiu a responsabilidade do esgotamento sanitário nas comunidades. Nós discutimos isso aqui algumas vezes, tivemos a presença da CEDAI, inclusive. Da última vez, foi nos dito pela CEDAI que ela estaria assumindo o esgoto, o tratamento do esgoto nas comunidades, pacificada. É uma questão que nós hoje gostaríamos de discutir ou melhor, de ter uma informação mais precisa sobre essa questão, porque eu não sei até que ponto isso corresponde à realidade. Porque aqui, por exemplo, nós temos nesta plateia pessoas que vivem, eu estou reconhecendo, que vivem em comunidades pacificadas e que frequentemente nos afirmam que o tratamento do esgoto sanitário é muito deficitário ainda. Então, eu gostaria inicialmente de ouvir, e o doutor Edson é uma pessoa muito querida nossa, é uma pessoa com conhecimento profundo do assunto e que está sempre aqui na Câmara. Eu acho que todas as nossas audiências públicas, se eu não me engano, só esteve presente. Então, eu gostaria, doutor Edson, o senhor como diretor da Fundação do Instituto das Águas do município do Rio de Janeiro, nos dissesse como é que está o tratamento do esgoto sanitário hoje, especialmente nas comunidades. O que nós temos de novo? Também essa questão em relação às comunidades pacificadas, se isso é realidade, se avançou, enfim, como é que nós estamos? O Conceição vai falar. Bom dia a todos. Vereadora Tereza Berga, é um prazer mais uma vez estarmos aqui contribuindo com esclarecimentos a respeito do tema. Agradeço essa oportunidade em nome da Fundação Rio Agos e também, evidentemente, da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Eu peço, o tema vai ser as comunidades, esse assunto é interessante aqui no município. Nós, no nosso território do município de Rio de Janeiro, nós temos um conflito histórico da gestão do saneamento. E eu agora, antes de começar a questão da gestão do saneamento, eu vou lembrar que a expressão saneamento, ela significa vários aspectos do interesse dos serviços públicos. Nós também falamos saneamento em relação à drenagem urbana, a drenagem é muito importante, a coleta de lixo, ao controle de vetores de ratos, etc., o abastecimento de água. A palavra saneamento, ela sempre evoca o conjunto de ações, e não ações isoladas. E no ramo do esgotamento sanitário, quando nós falamos de esgotamento sanitário, nós falamos de uma instalação apropriada, uma instalação própria para a coleta dos esgotos gerados nos imóveis, no comércio, nas atividades que utilizam água potável. Então, nós vamos precisar fazer a delimitação, vereador, da expressão saneamento, porque sempre é o conjunto dos resultados desses equipamentos urbanos, desses serviços, que geram a má possibilidade de ter um nível de vida elevado. É o conjunto. evidentemente, o esgoto sanitário, pelas características de transmissão de doenças, de ter uma possibilidade de contaminação elevadíssima, e é uma veiculação hídrica das doenças, e ela escoa por gravidade, então ela é visível, ela é nitidamente visível e permite o contato direto com essa água contaminada, ele tem uma importância muito grande, muito grande. Então, em condições de pensar, em primeiro lugar, o afastamento dos esgotos junto às pessoas. Em segundo lugar, o tratamento dos esgotos para lançamento de volta ao corpo hídrico, ao meio ambiente, e em outra estrutura pública de coleta de efluentes. Esse conjunto é muito complexo. Em lugares, por exemplo, que tem um sistema de coleta de águas de chuva muito, muito bom, o tema esgotamento sanitário é pouquíssimo lembrado, porque, em geral, o contato com o esgoto gerado pelo uso da água potável não é percebido. Mas a segunda etapa é muito percebida. Todo mundo vê o rio poluído. Então, eu participei de uma pesquisa técnica de caráter de consulta, um grupo seletivo de pessoas, por uma pesquisa metodológica de saneamento, o grupo de pessoas que moravam em Bangor, no centro de Campo Grande, no centro de Realengo, onde tinha asfalto, drenagem, coleta de drenagem. Esse grupo levou 25 minutos de debate interno para lembrar a questão do esgoto sanitário. O outro grupo que morava em áreas que não tinha drenagem, que não tinha um bom arruamento, e o conjunto de habitacionais com baixa infraestrutura, a primeira palavra que foi falada foi esgoto sanitário. É muito interessante isso. Então, nós sempre vamos conviver com... É necessário fazer a coleta e o tratamento, mas a maioria das comunidades que nós estamos tratando aqui, elas ainda têm um conjunto de dificuldades de arruamento, de urbanização. A maioria tem problema de coleta de drenagem, tem vala, tem canal aberto. Não é um fato? Ou estou fora da realidade? Estou? Não, não está fora da realidade. Eu vou até contar um fato muito interessante. No ano passado, eu subi o Pavão e Pavãozinho e fiquei impressionada. Fiquei impressionada porque ali entraram obras do PAC, obras grandiosas, não é? E esgoto a céu aberto. As pessoas ainda convivendo com esta realidade. Então, eu imagino, e a gente que trabalha, que vai às comunidades mais pobres, nós vemos essa triste realidade. E sem saneamento não há saúde, não é? Exato. A gente sabe que para cada real que você investe em saneamento, segundo o levantamento, são quatro reais que você deixa de investir em saúde. Então, é uma questão de vida, acima de tudo. Mas nós reparamos a dificuldade técnica. Se aqueles canais fossem fechados, tivesse um escoamento correto, que pudesse ter um escoamento de todo o conjunto de águas de chuva e águas servidas, a percepção do contato direto não haveria exatamente na comunidade. A segunda etapa, para onde vai esse esgoto, seria a percepção posterior. Então, esse conflito técnico existe, eu não estou aqui de forma alguma querendo trazer uma polêmica muito, que vai agravar a situação, mas existe uma polêmica imensamente técnica entre o separador absoluto do esgoto e a drenagem. Isso é um conflito técnico e jurídico. Por quê? Porque o serviço de coleta de esgoto separador absoluto, ele é tipicamente um serviço em parte da cidade do Estado, via CEDAI, e na Zona Oeste do município, via a Prefeitura. E a drenagem urbana é totalmente da Prefeitura. E nas comunidades também, da Prefeitura, a responsabilidade da Prefeitura. E no caso, depois do convênio de 2007, nas comunidades, o esgotamento sanitário também ficou a cargo da Prefeitura. Pois é, doutor. Mas existe um conflito técnico entre uma instalação e a outra instalação. Nós precisamos superar isso. Tecnicamente, eu, como profissional do RAM há 30 anos, sugiro que nós devemos ter mais investigação técnica sobre esse fenômeno, porque se nós insistirmos em implantar uma tubulação específica para esgoto, sem pensar também na evolução da drenagem, esse conflito vai continuar por muito, muito tempo. É uma questão que está superando a técnica. Nós precisamos avançar na técnica. Eu trago isso aqui como um tema. Um tema. Nós precisamos abordar a sua visão de ter um canal com esgoto. onde tem água potável, nós vamos consumir e gerar esgoto. Isso é básico. E ele vai escoar. Claro. O objetivo da nossa audiência pública de hoje é exatamente isso, debater e refletir. E também existe uma preocupação muito grande, porque o convênio firmado lá em 2007 são seis anos. Seis anos. Daquele convênio tem seis anos. E o que nós temos observado é que não tem sido feito praticamente nada, infelizmente. Como resultado, eu concordo. Agora, a abordagem das comunidades é que estaria toda inserida nos programas habitacionais. E não isoladamente. Uma atividade isolada de esgoto sanitário. Estaria no contexto, como eu falei, requer também urbanização, implantação de drenagem, acessos na maioria das comunidades. mas eu trago isso aqui porque é um estudo que nós estamos fazendo. Nós estamos estudando um avanço técnico para superar esse problema, independente do conjunto imenso de atividades de urbanização inteira de todas as comunidades do Rio de Janeiro. Em relação às UPPs, eu não vou poder responder pela concessionária, mas realmente nós assinamos um termo aditivo ao convênio que passou para a SEDAI, o saneamento das áreas que tivessem o UPP. Isso foi firmado, mas aí nós não vamos poder responder por eles. O senhor não sabe se está sendo colocado em prática ou não? Isso, infelizmente, eu não posso nem afirmar, porque eu estaria assumindo uma responsabilidade que extrapola o nosso tema, que é a nossa possibilidade. está certo? Mas que é um fato que nós precisamos superar tecnicamente essa questão, precisamos sim. Eu volto a dizer, como profissional da área, que nós precisamos superar isso com técnica, mas essa técnica vai ter que superar essa dicotomia entre drenagem e esgoto sanitário e as técnicas de tratamento. Nós vamos precisar muito do apoio das pessoas em considerar essa hipótese. Eu vejo, visito também comunidade, nitidamente você entende uma possibilidade técnica de superar isso, de minimamente, nem mínima, maximizar a possibilidade de não haver contato entre esgoto e as pessoas. Nós temos que lutar com isso, nós temos que diariamente lutar contra isso e imediatamente dar solução e destino final adequado a esses esgotos coletados e transportados. Eu não sei se eu fui claro, mas tecnicamente nós precisamos investigar e ter pelo menos um exemplo de uma possibilidade real desse afastamento de esgoto e uma solução técnica viável para o tratamento ser aplicada. Eu acho que a gente superaria esse problema em comunidade no que diz respeito a esgoto sanitário. Isso é uma provocação mesmo, porque seria maravilhoso se nós conseguíssemos aliar as técnicas disponíveis para soluções locais e cada comunidade teria uma solução própria pela característica. Tem comunidades que são planas, comunidades que são mais em aclive, e elas vão exigir muito dos engenheiros para superar isso. Doutor Edson, quais seriam as técnicas empregadas hoje, mundialmente falando? A gente sabe que o nosso, a gente está falando do município do Rio de Janeiro, mas a questão do saneamento básico ainda é uma questão muito séria, muito grave no nosso país. Apenas 47% da população brasileira possui saneamento básico, é uma coisa bastante grave, bastante séria. Então, quais seriam as técnicas que estariam sendo empregadas, desenvolvidas hoje no âmbito mundial? O Brasil, ele tem uma... O Rio de Janeiro, não vou nem falar o Brasil todo, nós temos a característica da busca do separador absoluto. Isso é muito importante. Nós, tecnicamente, no Brasil, no Rio de Janeiro em especial, nós buscamos o separador. É um tubo, uma tubulação, apenas para coletar o esgoto sanitário, e a tubulação maior, evidentemente, para a coleta do esgoto, do esgotão, da drenagem urbana. Isso é muito importante. Como os dois são água, eles escorram na natureza, escorram nos terrenos da mesma forma, pela ação da gravidade. Então, eu já falei aqui, um lugar que tem drenagem urbana consegue afastar os esgotos sanitários. Então, quando nós falamos, o Rio de Janeiro, ele tem muita coleta de esgoto, muita. Então, a expressão falta de saneamento, nós temos que separar, se nós temos a coleta e o afastamento de perto das pessoas do esgoto, ou se nós temos o esgoto na porta da casa da pessoa. Isso é importante. E, se o nosso esgoto depois é tratado ou não. Então, Canadá. O Canadá é sistema unitário, é um tubo só. E o Canadá não é um país pobre. eles fizeram todo o plano de poluição dos lagos no Canadá na década de 80 com sistema unitário. Eles têm outro regime de chuva? Tem. Nova York, sistema unitário. A mesma tubulação de chuva, de degelo, de neve e esgoto sanitário é uma só. No Brasil é separado, é um tubo e outro tubo. Suíça, a Suíça usa muito fossa e filtro. E a gente aqui no Brasil acha que a solução fossa e filtro é uma solução medíocre até. A Suíça usa. A França tem sistema unitário. Londres tinha sistema unitário, fez separador. Agora, nós temos coisas assim como o Japão, que a tubulação de abastecimento de água do Japão é aço inoxidável. Lá é proibido caixa d'água para não contaminar. A água tem que vir do cano da companhia. Então, cada país tem uma característica, mas o principal, pelos exemplos que eu dei agora, é que existem outras técnicas que não são necessariamente as nossas obrigatórias aqui do sistema separador. E mais, o sistema separador, no nosso caso, o Rio de Janeiro, vai implicar em dois serviços diferentes com dois entes diferentes. Isso é interessante. um até é indivisível, porque a drenagem urbana você não pode identificar quem é o usuário, o esgoto sanitário você identifica quem é o usuário. Isso é uma outra característica econômica do separador absoluto. Então, eu acho que nós temos que fazer. Eu falar aqui da utilização do sistema unitário, os dois líquidos andando na mesma tubulação, eu lá fora, quando isso aqui vão me queimar numa fogueira. Isso é uma heresia técnica no Rio de Janeiro. Evidentemente, você tem que associar isso a um pós-tratamento depois da coleta. Eu estou trazendo essa argumentação aqui, eu estou em uma casa livre, e a gente pode fazer nossas opções técnicas. A solução separadora absoluta na maioria das comunidades é de dificílima aplicação. quem tem, quem conhece as comunidades são muito difíceis. Nós temos que ter um arrojo técnico, um arrojo profissional para não insistir nessa técnica, que isso está trazendo essa ineficiência do resultado. Isso, a expressão minha é de somendonça, eu não estou falando em nome da instituição Rio Águas, não poderia, a fundação não daria uma opinião dessa, que eu estou fazendo caráter técnico pessoal. Mas eu tenho certeza que seria uma boa abordagem para as comunidades, com bom tratamento. E eu citei aqui que cidades que não são nem um pouco pobres, que utilizam sistemas semelhantes. Tenho honra de registrar a presença do excelentíssimo senhor vereador Renato Sim, que já faz parte da mesa, membro da Comissão de Defesa de Direitos Humanos, para quem eu passo a palavra. Obrigado, senhora presidente, vereadora Teresa Berger, bom dia, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes. Eu vou fazer apenas uma breve saudação, porque eu vim para essa audiência hoje para aprender. Realmente, esse não é um tema que eu tenha um conhecimento para poder trazer uma contribuição. Mas eu queria fazer um registro que eu acho importante, que é dar os parabéns à senhora vereadora Teresa Berger, por trazer esse tipo de temática para a Comissão de Direitos Humanos. Porque é muito importante que as pessoas tenham compreensão que os direitos humanos não são só aqueles direitos políticos, e os direitos civis, que são normalmente o que pauta o debate sobre direitos humanos na nossa sociedade. Mas os direitos humanos também são direitos econômicos, também são direitos sociais. E o nosso país, quando apresenta um quadro, como a senhora retratou há pouco, de apenas 47% dos domicílios terem acesso à rede de esgoto, isso é uma violação dos direitos humanos da nossa população. Quando uma cidade como o Rio de Janeiro, durante mais de um século, investe seus recursos no núcleo rico da cidade, enquanto deixa outras áreas desassistidas, muitas delas ainda sem acesso ao esgotamento sanitário, que está se fazendo a uma violação aos direitos humanos dessas populações. Então, eu acho muito bem-vindo esse debate para a Comissão de Direitos Humanos. Eu vou ficar aqui bastante atento para aprender e poder contribuir com essa importante conquista do nosso povo, que é ter acesso à saúde na sua plenitude. Obrigado. Eu quero registrar a presença do doutor Leonardo Jacques da Costa Braga, gerente de Engenharia e Arquitetura da Secretaria Municipal de Saúde. eu acho uma coisa muito curiosa. Saneamento básico é um assunto tão importante e agora, quando nós registramos a presença de um representante da Secretaria de Saúde, eu acho que, preferencialmente, nós deveríamos ter aqui o secretário, sem querer desmerecer o representante, claro, mais fundamental que estivesse presente o senhor secretário de Saúde, sim, o secretário de Habitação, não é? Mas o que a gente percebe é que, infelizmente, o poder público não se interessa muito em discutir questões como esta, que são tão sérias para o cidadão. E, claro, que saneamento básico é, sem dúvida, como o nobre colega vereador Renato Cinco já colocou, uma questão mesmo de direitos humanos. Sem saúde, sem saneamento não há saúde, sem saneamento a nossa vida está comprometida o tempo todo. Nós vamos passar a palavra agora ao doutor Tiago Emanuel F. de Lira, coordenador de direitos humanos da Federação da Associação de Favelas do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia a todos. Falo em nome do presidente Rocino da FAFERG. E, primeiramente, gostaria de agradecer à excelentíssima vereadora Tereza Berg pela oportunidade e cumprimentar os membros da mesa, os excelentíssimos vereadores. Realmente, é um tema muito complexo e importante para todos. E, infelizmente, nas favelas, não só do município do Rio, mas como do Estado também, a grande maioria das residências, das moradias, elas não são contempladas com nenhum tipo de saneamento básico. E afetam profundamente a dignidade humana dessas pessoas. É uma luta que a FAFERG vem há anos já. Também gostaria, desculpa, gostaria de registrar também a presença dos companheiros e alguns companheiros aqui que representam as suas comunidades. E, infelizmente, a gente gostaria que tivesse uma adesão maior para a gente fazer ter um movimento realmente mais forte, mas que consiga fazer um coro maior. E a questão desse convênio da CEDAR e as UPPs é uma questão muito intrigante para a gente, tendo em vista que virou um jogo de empurra-empurra, porque o que era competência da Rio Águas, agora passou para a CEDAR, e um passa para o outro e ninguém resolve nada. Ninguém resolve nada. É uma questão muito difícil, há um debate muito grande, há uma reclamação muito grande das comunidades e realmente nada tem sido feito. O convênio é de 2007 e pouco se evoluiu nesse tempo. Outro dado importante também, que a gente, infelizmente, a gente tem que trazer aqui, que as comunidades com UPPs, elas são a minoria. A grande maioria são as comunidades que não têm UPP, então nessas não têm investimento nenhum. Se nas comunidades que têm UPP há pelo menos uma intenção de fazer alguma coisa, nas comunidades que não têm UPP não há intenção nenhuma. Elas estão realmente abandonadas e realmente é uma questão muito importante para todos. E a gente está fazendo parte aqui dessa audiência e gostaríamos que alguma coisa fosse feita, de fato, que existissem políticas públicas que realmente conseguissem resolver esse grave problema aqui do nosso município. E só por um dado interessante, a excelentíssima vereadora esteve na comunidade do Pavão, Pavãozinho, e a comunidade do Pavão, Pavãozinho é considerada uma comunidade boa. O esgoto passando na porta lá é considerado perante as outras comunidades uma comunidade evoluída. só para a gente ver o tamanho da gravidade do problema. Muito obrigado a todos e espero que a gente consiga evoluir realmente em uma política que resolva, que melhore a condição de vida dos moradores de todas as favelas. Obrigado. Muito obrigado. É uma questão realmente cruel, eu diria cruel, porque, como nós já colocamos, são seis anos que esse convênio foi firmado, eu acho até hoje o ex-prefeito César Maia, nosso colega aqui, vereador, e é uma coisa que eu nunca entendi, assumir o esgoto das comunidades, das favelas, sem nenhuma estrutura, e não se criou absolutamente nada. Na gestão dele havia um pequeno projeto na Secretaria de Habitação, depois, mas que funcionava precariamente, praticamente não funcionava. Depois, assumiu o atual prefeito e até este projeto acabou. Nós hoje não temos absolutamente nada e o que existe é um jogo de empurra. O cidadão procura a CEDAI, que o manda imediatamente para a Secretaria de Habitação, a Habitação manda para a CEDAI e solução que é bom infelizmente não existe. Eu acho muito importante nestas nossas audiências públicas a participação da população, porque ela é que vive o dia a dia, ela é que sofre com essa questão. Então, nós vamos franquear a palavra e eu gostaria que as pessoas que quisessem se manifestar, por favor, se inscrevessem com a nossa secretária, com a Cláudia. Cláudia, já tem alguém inscrito, por favor? Então, por gentileza. Bom dia, gente. Meu nome é Lúcia. Ótimo, vai se identificar, ótimo. Meu nome é Lúcia, eu faço parte de uma liderança há 38 anos, é Lúcia Missiba. eu faço parte da Chácara do Céu na Tijuca, Morro do Cruz e uma parte da Casa Branca. E temos também o Buraco Quente 2, que é da Professor Pizarro e a Caixa d'Água. E eu queria dizer aqui para vocês o seguinte, eu trabalhei na CEDAI durante seis anos num projeto CEDAI Comunitário, no qual eu era supervisora e onde nada nunca funcionou. Eu visitava as comunidades porque era o meu trabalho, mas era aquela maquiagem como todo mundo sabe. Há dois anos atrás, eles criaram CEDAI Água para Todos, onde as minhas comunidades foram as primeiras a ser contempladas, porque eu há dois anos vivia na Sacadura Cabral perturbando eles sobre a água e esgoto. Nós temos um problema na Chácara do Céu, que a água, ela vem do Borel. O Morro do Cruz já vem da Professor Pizarro e Caixa d'Água, que é o Reservatório Francisco Sá. O meu interesse era desmembrar a água da Chácara do Céu para passar para esse reservatório Francisco Sá, que é na rua onde eu moro. E foi falado no início do projeto, para mim, como para todas as comunidades da Tijuca, que seria feito tudo, trocariam as bombas, que quem é de comunidade está aqui sabe que as bombas estão caquéticas, há anos que eles não consertam. A bomba, nós tínhamos duas bombas, todas as comunidades, hoje não tem mais, só tem uma que funciona precariamente, porque a CEDAI não repôs material novo, que foi prometido agora no Água para Todos, que seria trocado, que eles gastaram uma fortuna, fizeram no Complexo do Borel, no CIEP, várias reuniões, onde o seu Cadu passou para a gente que as comunidades iam ter um sistema de água e de esgoto maravilhoso, onde o qual, acho que a verba acabou, porque é o termo que eles usam, a verba não deu, e nada foi feito, foi feito de novo uma maquiagem, onde nós temos esgoto a céu aberto, a água precária, a tubulação horrível, nós estamos aqui com o presidente do Morro do Cruz, o Sr. Luiz Rodrigues está ali, no qual a associação dele, com a ajuda até da Dona Tereza, e de amigos meus, da Tijuca, empresários, que nós temos esse projeto dentro da comunidade, mas a associação dele é que tem que comprar tudo, comprar cano, comprar as conexões, ele paga, o manobreiro de lá é pago por ele, entendeu? Então, eu não sei aonde a CEDAI quer chegar, e agora, também, eles passaram numa reunião que agora já não é mais água para todos, agora entrou o convênio que será só esgoto. Eu moro na Rua França Júnior, do lado do Reservatório Francisco Sá. Houve um problema na minha rua, que a Rua Rio, há um ano atrás. Eu chamava a CEDAI, CEDAI empurrava para a Prefeitura, a Prefeitura vinha e empurrava para a CEDAI. Aí, já há um ano, nós não podíamos transitar de carro ali, eu, a Lúcia, fui numa loja, comprei seis varas de tubo de 150, que me custou 295 reais cada um, e fizemos um mutirão na minha rua para amenizar a situação, porque ali ninguém saberia certo como teria que fazer. juntamos águas pluviais com esgoto, até porque nós não temos maquinário para quebrar a rua. E isso foi se rolando, a água misturada com o conhecimento da CEDAI, porque nada que nós, tudo que nós fazemos ali, nós comunicamos à CEDAI. A CEDAI fecha os olhos e tapa o ouvido. deram um jeito, vamos deixar para lá. Agora aconteceu de novo. Os esgotos começaram a voltar para as casas. A minha rua, eu pago IPTU, eu pago a taxa de incêndio, eu pago água, a minha água tem 428 reais todo mês. Eu não sei também que hidrômetro é esse, que será que eu gasto certinho todo mês 428 reais? Nunca vem 380, 340 e pouco, é esse valor que eu pago. A minha rua, a parte de baixo, houve uma invasão, então, ela, aquele pessoal da parte de baixo não paga nada, a prefeitura foi lá, na época, a dona Tereza até levou o Favela Bairro para a comunidade do Seu Luiz, ali do Morro do Cruz, e o Favela Bairro fez o esgoto dele jogando para a rua Garibaldi, lá embaixo. Lúcia, Lúcia, me permite, eu gostaria que você me esclarecesse o seguinte, me parece que as duas comunidades, pelo menos, a Chácara do Céu e o Morro do Cruz, elas foram beneficiadas com o projeto Favela Bairro, não é isso? Foram, foram, foram. E vocês têm esse problema, a prefeitura não dá nenhuma assistência? Não, alguma. Mesmo tendo entrar no Favela Bairro? Nós temos esgoto ainda, céu aberto, que joga para o Morro do Andaraí, joga para o Morro do Borel, a prefeitura não faz nada, dona Tereza. Aí, empurrava para o PP no começo, aí o nosso capitão Lamaral, que vem ser, eu sou amiga da família dele toda, por coincidência, ele também nasceu lá na Tijuca, mas acho que mora em Niterói, mas é uma família tudo de polícias, de delegados, não sei de quê, e eu sou amiga de todo mundo. Eu comecei a questionar com ele essa situação, porque tudo era o PP, então, que estava entrando com a parte social, que até hoje, nós temos a UPP há cinco anos, a única parte social que eu vejo é as crianças jogando bola, porque uma alimentação não tem, daqui a uns dias eu falo que vai estar todo mundo com a perna quebrada, com os ossos ruins, que é só futebol e ginástica. Tem gente ali que não tem dinheiro nem para tomar um café, mas a criança, coitada, e o idoso, vai para ali porque é um jeito dele passar aquela hora dele, de manhã. Então, eu comecei a questionar com o capitão e o que aconteceu? O capitão jogava para eles, eles jogavam para o PP. Acabou que eu virei até inimiga do capitão, até falei para a família toda, falei, eu sinto muito, mas eu briguei com parentes de vocês. Não, você está certa, a família é meus amigos há mais de 30 anos e todo mundo me apoiou. E nós não temos apoio da prefeitura, a minha rua, gente, uma parte área formal, a outra área informal. A CEDAI diz que não vai porque ali é informal. Como é informal se eu pago meus impostos? Eu pago IPTU, eu pago taxa de incêndio, eu pago água, eu pago luz, a parte de baixo é informal. Aí eles dizem que não vai, que esse projeto é que tem que fazer. O projeto vai lá, quebrou a tubulação, essa parte informal, o esgoto da parte nossa começou a entrar para dentro da casa deles. E aí começou aquela briga na minha rua. aí eu fui na CEDAI, ameacei chamar a imprensa, até porque eu tenho acesso a alguém da Record e eles sabem que eu não vou lá contar história para eles, eu vou pedir solução. E aí o que é que acontece? No dia seguinte apareceu uns 10 engenheiros, inclusive engenheiros amigo meu, que eu trabalhei com eles, aí apareceu todo mundo lá, deram um jeito, um jeito, dona Tereza, não arrumaram não, eles deram, fizeram aquela maquiagem de novo, que daqui um pouco vai estourar tudo de novo. Muito obrigada, Lúcia. Um bom dia para vocês. Obrigada, eu gostaria, doutor Edson, se eu teria alguma resposta para a Lúcia, porque, afinal de contas, são duas comunidades que foram beneficiadas com o projeto Favela Bairro, não existe nenhum projeto de, digamos assim, de manutenção, de conservação das comunidades beneficiadas com o projeto. Eu vou, alô? Desculpa. Alô? Essa região é provida de UPP? É. Na sua região, na sua região, existe UPP, não é, Lúcia? Sim. UPP? Eu acho que sim. Sim, é. Alô? Olha só, é tanta coisa que nem a cabeça da gente fica a mil. Está entrando o PAC-2. Alguém aqui, eu não sei se na comunidade de alguém vai entrar essa obra do PAC-2, quer dizer, entrar não, é o prometido. Nós andamos um ano, presidente Alicel Luiz, nas reuniões do PAC-2 e, para surpresa nossa, a coisa de dois meses atrás, eu estive na EMOP, em São Cristóvão, para saber quando é que seria dada início a obra. E, saí de lá, assim, arrasada. A nossa comunidade, Chacra do Céu, Casa Branca, Morro do Cruz, Professor Pizarro, Caixa d'Água, foi descartado o PAC-2. A dona Tereza até me deu uns convites para me levar para o Borel, para a Formiga, onde eu me dou com todo mundo, porque eu fui nascida e criada ali, mas, infelizmente, eu falei até para a Cláudia que não ia ter como eu trazer ninguém dessas comunidades, por quê? O PAC-2 vai entrar no Borel, Morro da Formiga, no Salgueiro e parte do Andaraí. Então, você já viu que essas pessoas, onde são as comunidades que têm um número maior de moradores, 20 mil, 25 mil, eles jogaram a obra para lá, porque, pelo menos, ninguém mexe com ninguém. então foi passado lá que a partir de fevereiro essa obra começa e a nossa comunidade foi descartada. E dentro dessa obra do PAC-2 está o saneamento, água e esgoto. No PAC-2, segundo as reuniões que nós participamos e tudo que foi passado na reunião na EMOP, está tudo incluso na obra do PAC-2. Para essas comunidades, grandes, e uma parte da mangueira, não a mangueira toda. e as outras comunidades ficaram descartadas. Entendeu? Obrigada, obrigada. O que eu queria saber mesmo assim, a comunidade era beneficiada com o PP, é as duas comunidades. Pelo que foi exposto, ela está toda na esfera do Estado, essa questão da operação, manutenção, investimentos no saneamento. Não das duas comunidades às quais ela se referiu, nem a Chácara e também o Morro do Cruz. Não vai entrar nenhum projeto por enquanto. está na influência da UPP. Eu realmente, de cabeça, eu não sei, mas eu tenho o termo que define as comunidades, eu posso verificar. Mas, infelizmente, de memória aqui, das 800 comunidades, eu não tenho de memória que se é uma ou outra, ali, está ou não, submetida ao que foi descrito no nosso termo aditivo junto com o Estado. Mas, se é área prevista com cobertura do PP, ela está no termo, está no âmbito do Estado. Mas, evidentemente, vereador, eu verifico na lista explícita do convênio se Chacra do Céu está ou não. Está bom? Mas, infelizmente, de cabeça, de memória, eu não me recordo. Impossível, claro. Está bom? Obrigada. Exatamente a Chacra do Céu. Chacra do Céu. E Morro do Cruz. Ah, sim, tem a Chacra do Céu do Leblon, da Tijuca. Para fazer uso da palavra, eu convido o senhor André Lúcio Sabino. Obrigado, pela vereadora, pelo convite de estar aqui presente hoje com vocês. Meu cordial bom dia também aos companheiros das comunidades carentes, no qual sofremos juntos durante vários anos. E é fato dizer para vocês que a primeira vez que eu estive aqui nessa audiência foi em 2010, ou seja, tem três anos que eu participo dessa audiência pública. E, como a vereadora citou, desde a primeira vez que estivemos aqui nessa audiência, o doutor Edson esteve sempre presente aqui. mas é fato também dizer que durante esse tempo todo que nós temos participado dessa audiência pública, assim, até hoje, assim, nada foi realmente feito de concreto. As nossas comunidades continuam da mesma forma como se foi desde a primeira audiência. Acho, sim, que deveria estar aqui presente o atual vereador do doutor César Maia para poder explicar o porquê dessa repartição de prefeitura e governo do Estado. Deveria estar aqui para dar essa explicação. Como acho também que esse contrato deveria ter feito até o final do mandato dele, não se estendendo até os dias atuais. E dizer, doutor Edson, que o senhor fez, assim, um maravilhoso discurso técnico, gostei porque eu aprendi mais, mas a minha intenção hoje aqui, acredito, dos meus companheiros não foi realmente aprender através de um discurso técnico. O que nós queremos mesmo é que se encontrem soluções para a precariedade que se encontra nas nossas comunidades. Acho, sim, que as autoridades deveriam tirar o terninho, a gravatinha e dar um pulinho na nossa comunidade para saber a nossa triste realidade. Por exemplo, na minha comunidade existe um local chamado Pavela do Pica-Pau que e os moradores não conseguem entender a hora que eles estão bebendo esgoto a hora que estão bebendo água porque existe uma mistura e que nós aqui diagnosticamos, nós criticamos, nós pedimos há três anos atrás e até hoje nada foi resolvido. É de estranhar também a ausência do presidente da CEDAI, doutor Wagner Vick, que deveria estar aqui também, até para poder estar explicando o porquê dessa briga a prefeitura e o governo do estado, até porque tanto a prefeitura como o governo do estado pertencem ao mesmo partido. Aí é muito fácil falarem que esses problemas que têm acontecido no dia de dia na rua é chamar, falando que o povo é favelado, que o povo está indo para a rua, que está quebrando, mas, doutor Edson, isso é reflexo desses problemas que nós passamos. Porque para quem mora na Barra da Tijuca, para quem mora em Copacabana, para quem mora na Zona Sul, é muito cômodo, mas para a gente que mora na favela, para nós que moramos no morro em comunidade, é muito complicado, porque a gente cria filho no meio de esgoto, no meio da lama, é falta de educação, é falta de tudo. Então, assim, eu gostaria muito de pedir a vocês que, pelo menos nessa audiência pública, que nós podemos sair daqui, pelo menos, com uma solução. Pelo menos uma visita lá na comunidade, dá um pulinho na Viva do Cruzeiro, lá na Maré, na Cidade Alta, lá no Morro do Cruz, em Campo Grande, para vocês verem a nossa realmente, a nossa real realidade, que é muito triste. É muito triste você acordar, abrir a porta e se deparar com o esgoto, e não só o esgoto, é rato, são doenças, entendeu? Então, é muito triste. Então, eu gostaria muito de pedir que realmente se encontre uma solução para o ser descado, e que não deixe para 2014, não, porque eu sei que 2014, ano de eleição, é o ano que o governador costuma fazer tudo, que o prefeito costuma fazer tudo, mas que não espere para 2014, que enquanto é uma solução, é assim, enquanto vai esperança. muito obrigada pela atenção. Pelo menos uma esperança, não é? Que nós não estamos vendo até o presente nenhuma luz lá no finalzinho do túnel em relação a essa questão do esgoto sanitário nas comunidades. eu queria só dizer ao senhor André Lúcio que a CEDAI, o presidente da CEDAI foi convidado, infelizmente, não veio e não mandou representante, o que já é muito comum no senhor Wagner Victor. eu peço ao senhor Romildo Belisário para fazer uso da palavra. Aí é uma escolha do governador, nós não podemos influir. É boa a sua observação, mas infelizmente. Bom dia mesmo, bom dia a todos, os companheiros que estão aqui presentes. Meu nome é Ramildo, sou da comunidade das Quatro Bicas na Vila Cruzeiro. O problema de esgoto dentro das comunidades é muito sério. A maquiagem em volta das comunidades estão sendo feitas, mas 20 metros dentro da comunidade você pisa no esgoto que corre a céu aberto, trazendo doenças e doenças para nossas crianças. E até agora a prefeitura e o governo, nada foi feito dentro das comunidades. O PP está dentro da comunidade, mas o social até agora nada foi feito. Então, eu acho que esse tema é de alta relevância que a senhora está abordando, porque até agora o esgoto continua a ser aberto. Obras de 30 anos atrás até agora permanecem dentro da comunidade. A comunidade cresceu e o esgoto que foi feito não absorve mais e continua na mesma. em termos técnicos que o doutor falou, drenagem e esgoto dentro da comunidade não tem como ser feito, porque os becos e vielas não vão comportar você rasgar 4, 5 metros de esgoto para botar uma tubulação. Isso aí não tem como fazer. Então, era bom, como o companheiro ali falou, tirar o terno e a gravata e ir dentro das comunidades para verificar o que está sendo feito lá dentro, porque botam as empreiteiras para fazer, fazem de qualquer jeito e depois que eles vão embora o morador que sofre e as associações, porque eles vão cobrar das associações. Então, nada é feito. E eu só quero agradecer e esperar, que a gente está sempre esperando, porque semana passada ia ter uma reunião com o secretariado do prefeito para dar o início das obras do PAC dentro da Vila Cruzeiro e até agora nada, cancelaram a reunião ontem e não disseram uma satisfação para a gente. Então, só cria só maquiagem na frente da comunidade. Só maquiagem, vai lá ver, na frente, passa no asfalto, está tudo bom, entra lá para dentro. As escolas estão precisando de reforma, não tem uma escola com reforma. Está um surto de gastroenterite na comunidade, depois que a água acabou da sedar e que voltou, está um surto de gastroenterite na Vila Cruzeiro. Quer dizer, para eles, a gente ali é um lixo, é porco. Então, o povo tem que vir para a rua mesmo e cobrar o que é de direito. Obrigado. Obrigada pela participação. Registro a presença do nobre vereador Tiago Carribeiro. Obrigada pela presença. Para fazer uso da palavra, eu convido o senhor Amaro Luciano da Silva. O Amaro é de Campo Grande, não é, Amaro? Está aqui na sua fichinha. Eu acho que Campo Grande a gente vai ter aí uma resposta melhor, não é, doutor Edson? bom dia a todos. Eu agradeço também o convite da nobre vereadora. É que ele citou Campo Grande, o amigo aí, qual o nome dele? Eu esqueci o... Doutor Edson. Doutor Edson, que em Campo Grande fez, na Zona Oeste, o saneamento básico, pelo jeito que ele falou, é andar bem, mas pelo visto não é isso que acontece. Porque o saneamento, fizeram lá agora o Vale das Palmeiras até o resíduo também lá e o asfalto todo dia já está cedendo, o esgoto já voltou de novo e não tem nenhum ano esse saneamento que fizeram. Então, quer dizer, a gente reclama, liga para eles, eles falam que não vai mandar alguém e nunca vai. E no Vilar Carioca também, onde eu resido também, não tem uma residência também, é a mesma situação, o saneamento básico é péssimo. Aí a gente chega a conta da CEDAI para pagar todo mês, vem esse feito, a amiga ali citou, é 200 e pouco, 300 e pouco e às vezes a gente quer reclamar de um asfalto que está cedendo lá na porta da gente e eles falam que não é com eles. Não, isso não é com a CEDAI, é com a Rio Águas, ou se não com o outro departamento da prefeitura. E assim se vai, se não for às vezes a ajuda da vereadora pedindo, brigando, reclamando, nada acontece, infelizmente isso é realidade, porque lá em Campo Grande existe vários vereadores, mas correr por direito que é do povo só em época de política, isso é a realidade, só em época de política que vem lá fazer sua fantasia para poder continuar ganhando as eleições. Então, essa é a minha revolta que também quis me expressar em nome dos vereadores lá, dos vereadores, não, dos moradores lá do Vilar Carioca, de Campo Grande, Realengo também, que tem um bairrozinho lá que eu conheço, toda vez que chove, as águas retornam, o esgoto retorna para dentro das casas e já foi solicitado várias vezes isso e até hoje ninguém toma providência. Perfeito, o amigo Miranda falou, vamos tirar a gravata, o terno e visitar as comunidades em vez de ficar, né, aí só prometendo, prometendo e nada se faz. Obrigado, um bom dia para todos. Obrigada. Doutor Edson, e o saneamento lá para a região aí do nosso amigo Amaro. Como é que está? Amaro, eu vou reportar o início do que eu falei aqui. Eu fiz uma apreciação sobre a existência de uma boa drenagem urbana e a sensação de nós não termos contato com esgoto. Em momento algum, afirmei que a Zona Oeste tivesse plenamente coberta de sistemas de drenagem, fosse completamente urbanizada. Não foi essa a expressão que eu usei. Nitidamente, eu fiz uma... Eu trouxe aqui a questão da drenagem urbana, do esgotamento sanitário e da importância do entendimento dos dois serviços. Eu vou fazer uma observação, vereadora, me permita, eu vou fazer uma observação pessoal, da minha vida pessoal. Posso? Eu tenho 56 anos de idade, eu nasci em Senador Camará, meus pais moravam lá desde 1949. Eu, para comprar leite, eu atravessava uma vala para pegar uma carroça que passava com um tanque de aço inoxidável que vendia leite. Eu estudei em Senador Camará, estudei em Campo Grande, a minha vida de adolescente até jovem. E meus pais morreram e faleceram em Senador Camará depois de 60 anos de vida. E eu frequento essa região pela minha vida pessoal. Minha esposa é de Campo Grande e a família dela toda é de lá. O meu sogro foi um dos primeiros moradores de Campo Grande, aquilo ainda era um grande laranjal. Então, eu faço até emocionado essa questão, porque eu, pessoalmente, acho que pessoas de terno e gravata não necessariamente são alheias à sensibilidade, da coisa pública, das pessoas, da sociedade. Nós temos sensibilidade, nós queremos contribuir, nós queremos que isso termine. O Brasil precisa superar essa etapa de dificuldade do dia a dia das pessoas, nós precisamos aumentar a qualidade de vida, a sua possibilidade de ter mais saúde, educação. Eu estou no setor público na Prefeitura há 24 anos, a nossa vida toda, meus colegas, toda dedicada a isso. a questão de sedar e município, na época o prefeito César Maia, quando ele fez o convênio, aquele convênio tem uma importância tão grande que não é percebida o convênio. Nós temos um problema eterno na Prefeitura do Rio de Janeiro, quem controla o quê? Quem é o gestor de saneamento e esgoto, quem é o gestor de água, desde a fusão da Guanabara com o estado do Rio, isso não foi resolvido. superar conflitos administrativos é muito importante para a solução do problema de saneamento, muitíssimo importante. Então, a Câmara mesmo aqui aprovou uma autorização para que nós fizéssemos um convênio com o estado, prefeitura e estado, nós fizemos um convênio de cooperação. São superações que são necessárias por causa da diferença dos dois prestadores de serviço. Então, em relação a Vilar Carioca, por exemplo, tem uma estação de tratamento, tem rede coletora, todas feitas pela época do Favela Bairro. Agora, é verdade que um asfalto, quando afunda, não é um problema do operador do esgoto? É. Asfalto é conservação. Isso é uma realidade mesmo. Então, não existe um prestador de serviço de tudo ao mesmo tempo. São divididos os serviços. Isso é um conflito mesmo, faz parte do conflito que, pela produtividade melhores práticas de engenharia e de recursos também públicos, isso pode ser aperfeiçoado. Mas Vilar Carioca tem rede coletora separadora, tem uma estação de tratamento que foi feita na época do Favela Bairro. Pelo visto, não é o suficiente. Outros problemas também existem no local. Tem uma área de Vilar Carioca que teve uma expansão. Se eu não me engano, tem uma área lá que cresceu e, recentemente, teve um bairro Maravilha Oeste lá. tem deficiência, sim, evidente, mas elas precisam ser superadas. Nós precisamos fazer isso. Eu concordo que no século XXI a gente tem que avançar mais rápido. Estou plenamente de acordo. Está bom? Obrigada, doutor Edson. A gente tem certeza que, se o senhor pudesse, o senhor resolveria todos os problemas que possui a nossa cidade, principalmente essa questão tão aflitiva que é a questão do esgoto. Mas, como o senhor está aqui representando a prefeitura, acaba sobrando para o senhor. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que... Eu pedi licença para falar em meu nome pessoal. Mas, evidentemente, a própria Fundação Rio Águas, enquanto instituição, tem se desenvolvido bastante. Ela tem prestado um serviço cada vez mais aperfeiçoado. As comunidades, na concepção original, elas estariam todas no âmbito do desenvolvimento dos programas habitacionais de comunidade. Não exatamente uma ação específica do esgoto, coleta do esgoto. Estaria mais no âmbito dos programas da SMH. Por isso que houve uma dissonância. Na prática, é isso mesmo. Na prática, é isso. Sim. Tá. Agora eu vou fazer uma pergunta sem querer. Esse assunto... Falaram que eu falei muito tecnicamente, mas nós conseguimos com clareza separar o que é tubo de esgoto e o que é tubo de drenagem. A gente consegue, a gente tem... Nós, até às vezes, eu tenho dificuldade. Nós temos? Não tem. Exato. É isso aí. É isso aí. Isso requer o que nós falamos aqui? Uma nova abordagem de engenharia para esse problema. Tá bom? Então, esse assunto é muito importante mesmo. Identificar o que é drenagem e o que é esgoto. E será que a gente pode fazer um outro modelo de engenharia? O colega falou que tem ruas que não conseguem fazer uma tubulação separada da outra. Nós sabemos disso, mas será que nós já temos habilitação técnica e norma técnica para que isso possa ser executado? Por favor. Olha, o problema é que vocês deveriam usar o microfone, porque senão não vai ter o registro. Se quiserem, por favor. Se quiser dizer mais alguma coisa, não tem problema. não tem problema. Toed, eu queria estar ratificando aqui, não é nada pessoal contra o senhor. O que acontece? Desde o momento que o senhor está aqui representando alguém que deveria estar sentado nessa poltrona e não está, então, nós temos o direito de estar desabafando o que nós realmente, o que é de direito. Agora, o senhor, veja só, a pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é o seguinte, por acaso, o senhor já entrou em alguma dessas comunidades para o senhor saber qual é a nossa real realidade? Porque, quando a gente fala, quando eu disse o termo técnico, foi de maneira alguma ofender a sua pessoa. Quando a gente fala termo técnico, é aquilo que se fala da parte teórica. A parte teórica é aquilo que, obviamente, a gente sabemos como é que funciona, mas existe a parte prática. Qual é a parte prática? A parte prática que o companheiro fez hoje ali, meter a mão no esgoto, correndo um risco de vida para não correr o risco dos filhos dele, os detros dele. Então, a gente vai lá, mete a mão, já cansei de fazer isso na minha comunidade também. Então, a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte, o senhor já alguma vez, o senhor já esteve em alguma comunidade? Para o senhor saber qual é a nossa, realmente, nossa realidade em relação ao esgoto dentro da comunidade? Rolas. Rolas. Rolas é uma delas. Qual? Rolas. Mas alguma... Não chamam de Rolas mais, não é, mudou. Ah, tá. Rolas. O caso de frequentar... A Rio Agas tem hoje uma pequena operação em comunidades, o engenheiro Rosalvo que cuida disso, mas ela não está no tamanho adequado para a tarefa no momento, mas... Voltamos aqui, senhor. A tubulação, existe, não existe? Ela é separada, não é separada? Isso é um problema que nós temos que realmente nos dedicar. O entendimento de quem é o agente em cada um dos serviços. isso é muito importante. Nós sabemos essa dificuldade, nós frequentamos essa dificuldade. Isso existe também, não é só... A Zona Sul, por exemplo, a água pluvial da Zona Sul vai, mistura também com os rotos no intercepto oceânico. Isso não é... Esses lugares, a Vila Isabel, por exemplo, também está misturada, onde eu moro, entendeu? Existe... Oi? Desculpa. Não, não, eu não falei do... Não resolve, não resolve, há pouco citei como exemplo o papão e papãozinho. Pois é, mas eu acho que... Eu não falei do serviço de manutenção, eu falei que lá o sistema é misturado também a água pluvial com os rotos, que foi o que eu fiz falar, não falei de operação e manutenção. Tem mais algum tema? Obrigada, doutor Edson. para fazer uso da tribuna o senhor Washington Santos. Bom dia, presidente, bom dia à mesa, bom dia aos companheiros da equilíbrio das nossas comunidades. Primeira coisa, eu queria falar, que Oswaldo Cruz, que foi o pai da saúde pública no Brasil, levantou essa bola há muito tempo atrás e parece que depois dele ninguém mais teve. pulso para tocar essa questão. Milito, não moro em comunidade, mas milito, trabalhei em projetos sociais em algumas delas, entre Providência, Acari, Dendê, até conheço o meu celular da cidade alta que a gente fez no trabalho uma época lá. Então, assim, é muito triste. A gente vê que eu acho que o grande problema é um problema técnico, sim, porque tentam resolver essa questão das comunidades de um modo científico ou acadêmico e onde as comunidades não têm geografia própria, têm condições características próprias. Então, assim, eu acho que a melhor solução para se resolver esse problema seria um grupo de trabalho com o pessoal que mora lá, que quem está lá dentro sabe quais são as condições, sabe como foram feitas aquelas casas, sabe por onde passam os canos. como o amigo Ben falou ali, fica difícil você vir com uma engenharia tradicional, você quer abrir uma viela que ela tem dois metros só, abrir uma vala para botar uma tubulação de cinco metros. Então, assim, eu acho que a solução seria não querer inventar roda, mas vir com soluções mais práticas, até mais baratas, tá, mas que resolvessem realmente a questão, tá. Agora, eu pedi, eu só estou alentando, é triste também ter que ver no discurso de saneamento básico a diferença que se faz, tá, nas comunidades pacificadas ou não pacificadas, como o Estado ainda tenta dividir a cidade, ou seja, como quem está numa comunidade pacificada tivesse mais direito ou menos direito de quem não está, tá, acho que, assim, a mais questão de saneamento básico tem que ser para todos, tá. Agora, eu pedi a palavra, na verdade, porque eu sou morador aqui do centro, embora me lhe tenha algumas comunidades, sou morador aqui do centro, é, e companheiros, não se enganem, a gente aqui também está vivendo o mesmo problema, a gente tem ruas aqui no centro que esgotos vazam a céu aberto durante o ano todo, tem alguns esgotos que já tem até nome, tá, diante dos moradores ali na Avenida Mendes Sá, é, a rua Carlos Sampaio, então, alguns esgotos que já tem até nome e apelido, porque eles vazam o ano inteiro, a gente está falando, é, de um centro da cidade, ou seja, não é comunidade, então, assim, acho que a gente fez uma audiência pública aqui em maio, a Rio Águas foi convidada, a CEDAI foi convidada, não compareceu, a gente fez uma pesquisa de qualidade de vida no bairro do centro, tá, onde a gente ouviu 5% da população do bairro, é, é, pesquisa essa apoiada por essa casa, é, por incrível que pareça, foi considerada o segundo pior problema do centro do Rio a questão do esgoto, tá, tem esgotos que vazam o ano inteiro, e nós temos uma área ali, próxima à Praça Cruz de Armelha, que é uma área cercada por hospitais, ou seja, esgotos que vêm desses hospitais, e o bairro tem uma característica própria, que é a tubulação mais antiga, tá, enquanto os bairros, não, alguns não têm, o centro tem a tubulação mais antiga, a tubulação do centro ainda é de barro, e como também sou servidor dessa casa, eu acompanhei aí alguns orçamentos para troca de tubulação de esgoto de alguns bairros, o centro da cidade não foi incluído, e a prefeitura tem feito grandes investimentos na região da Lapa, ali, locais que eram casarões velhos, abandonados, que não se tinha, moravam, sei lá, cinco, dez pessoas, se transformou em casa de show, onde se concentra milhares de pessoas e não tem nenhum tratamento, o centro não sofreu nenhum tratamento, inúmeros empreendimentos imobiliários crescendo, na região do centro, a gente não tem uma posição, a gente tentou, na época da audiência pública, um contato com a Rio Águas, a Rio Águas não compareceu, essa audiência pública foi, como qualquer audiência aqui na casa, foi feito um documento, a Rio Águas até hoje não deu uma posição, então, então, eu queria, a posição da Rio Águas, se tem algum planejamento para o centro da cidade, mais precisamente na área residencial do centro, porque na área comercial funciona bem, mas na área residencial a gente está completamente à mercê, tá, tem esgotos que vazam o ano inteiro, a rua Mendissá, no trecho da, ali, próxima, praça de João Pessoa, até a rua do Resende, eu duvido que alguém consiga ficar parado em pé por mais de dois minutos de tanto mau cheiro de esgoto, a rua, a rua fede a esgoto, estamos falando de uma rua que é o corredor cultural, o cartão postal dessa cidade em termos de noite, então, eu queria saber da Rio Águas e uma outra coisa, que essa, essa realmente que causa estranheza em todos nós, moradores dessa cidade, é onde termina a responsabilidade da Rio Águas, onde termina, onde começa a cidade, porque isso não é esclarecido, a gente não sabe o que é cobrar, a gente fica batendo de ping-pong pra lá e pra cá e a gente não tem, então, seria assim, até em forma de defesa da Rio Águas, criar um documento, tornar público, a minha área de atuação é aqui, aqui é da CEDAI, até pra gente saber na hora de cobrar de quem a gente cobrar, tá bom? Só isso. Muito obrigada, eu acho que ele fez alguma pergunta para o senhor, doutor Edson. Tá, respondemos. A última parte dele foi importantíssimo, como identificar os responsáveis públicos pelos serviços, isso é fundamental, como identificar os responsáveis públicos ou privados, se for o caso, pelos serviços disponibilizados na cidade. primeira coisa, identificar o serviço. Nós, pelo que a sua informação nos trouxe, é uma questão de esgotamento sanitário, esgoto, esgoto, água servida de esgoto, água serviza de esgoto, fora da AP5, é responsabilidade da Companhia Estadual CEDAI. Então, esgoto sanitário, fora da AP5, da área de planejamento 5, é responsabilidade da Companhia CEDAI, Estado. Então, não seria uma atribuição, nesse seu caso, específica da Fundação Rio Águas. A prefeitura é drenagem, drenagem urbana de água de chuva, é prefeitura em qualquer situação. E, lógico, evidentemente, a prefeitura assumiu também a responsabilidade nas comunidades, fora o PP. Certo? Então, nesse caso específico, é nitidamente identificado o serviço de coleta de esgoto da Companhia CEDAI no centro da cidade. É nisso. Nós só entraríamos com drenagem urbana. Se é um tubo que coleta esgoto sanitário, esgoto seria a água potável que nós consumimos e depois vira esgoto, nesse seu caso, tipicamente, CEDAI, caracterizado plenamente como CEDAI. É muito importante a identificação do serviço e do agente que cuida do serviço. É complexo? É complexo. Isso vem do tempo do Império. O Brasil foi cidade, foi capital do Império, da República, depois foi para Brasília, viramos Guanabara, virou Estado do Rio misturado com o Estado da Guanabara, na fusão, muitos serviços ficaram fracionados. Vou dar um exemplo aqui típico. Posso? Um minuto? Não? Estou atrapalhando. Sim, claro. Rio. Rio, Rio, Rio Maracanã, Rio Joana, não existe Rio Municipal na Constituição brasileira. Nenhum Rio, o município, nem podia botar a mão em Rio. Não podia, não existe Rio Municipal. Mas, dentro do território municipal, nós temos acordo assinado com o Estado que nós cuidamos de rios. Isso trouxe para o município um ônus, um custo, não previsto na Constituição. Não existe uma receita, passamos a responsabilidade porque não havia condição de o Rio dentro do município ser cuidado, no caso, não cuidado por outro ente. Então, existem realmente necessidades de identificação do serviço. Nesse caso seu, é muito claro, muito nítido que é um serviço de esgotamento sanitário, separador absoluto de responsabilidade da companhia CEDAI. se fosse drenagem, claramente, do município. Obrigada, doutor Edson. Eu convido o vereador Tiago Ribeiro para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar e aproveitar já para parabenizar a vereadora Tereza Berg, presidente dessa comissão, os demais vereadores, Carlos Bolsonaro, a todas as autoridades aqui presentes. na verdade, eu não faço parte da comissão, mas é um assunto, um tema no qual me preocupa muito, porque eu ouvi falar, se eu não me engano, foi o Amaro que falou, o primeiro rapaz da Zona Oeste, e colocou muito bem da realidade das comunidades da Zona Oeste. Mas é uma realidade das comunidades de todo o Rio de Janeiro, e falo isso com muita clareza e com muita tranquilidade, porque conheço boa parte da realidade de todas as comunidades do Rio de Janeiro. Sou morador e sempre morei nas áreas mais nobres da cidade, mas nunca tive meu trabalho político focado nessas áreas. Muito pelo contrário, 93% dos meus votos vieram das regiões mais humildes, porque acredito que o trabalho nessas comunidades precisa ser feito com maior atenção, com maior cuidado de todo o poder público. E ter esse tema que é a questão do saneamento básico sendo debatido aqui na casa, eu não poderia deixar de estar presente. O saneamento básico talvez hoje seja a maior dificuldade do nosso governo estadual, do nosso governo municipal e até mesmo do nosso governo federal. Nós vivíamos numa cidade partida, onde um prefeito não se comunicava com um governador, um governador não se comunicava com um presidente, e só quem perdia com isso éramos nós. Antes a gente, a prefeitura resolvia uma parte do problema, mas o governo do estado não fazia e nem o governo federal também fazia porque eles não se comunicavam. Hoje a gente não pode mais ter essa desculpa. Hoje ambos se comunicam. O prefeito fala com o governador, que fala com o presidente, sem a menor dificuldade. Então a gente não tem mais como ter essa desculpa para dar para vocês, moradores de comunidade. Na verdade, a gente tem que correr atrás das soluções. As soluções estão sendo tomadas. Nós, há pouco tempo, nessa casa, aprovamos um empréstimo de 500 milhões para procurar resolver boa parte, uma grande parte de um problema de saneamento básico de um pedaço da Zona Oeste que vai desde Guaratiba, Sepitiba, até Santa Cruz, pegando comunidades como Rolas, como foi falado, pegamos comunidades como Aço, Antares, aquela região muito pobre de Guaratiba e de Sepitiba que a gente sabe da realidade daquelas pessoas ali. Um investimento desse tamanho consegue resolver e está dentro do plano de resolver totalmente, 100% o saneamento básico daquela região. Isso só se deve porque, hoje em dia, há essa comunicação. Há um trabalho do governo federal, há um trabalho do governo estadual, mas também há um trabalho do município do Rio de Janeiro. Agora, Tiago, isso acontece em toda a região? Em toda a região? Não, de fato, não. É preciso se investir ainda mais. O prefeito Eduardo Paes anunciou recentemente também que vai procurar investir mais de 2 bilhões em saneamento básico na Zona Oeste. Ah, isso vai sair do papel? Vamos fazer tudo possível para que isso saia. Esse é o meu trabalho aqui na Câmara dos Vereadores, conto com a ajuda dos demais vereadores para conseguir isso. Sei que não é uma tarefa fácil. Hoje em dia, a gente sabe que a conservação, a Rio Águas, fazem somente um paliativo, mandam um vacol para desentupir um esgoto, mas trocar realmente o encanamento, mudar essa situação, realmente é muito difícil. E vou ser muito sincero e muito franco com vocês. Vocês que são líderes comunitários, que moram em comunidade, conhecem essas realidades, isso só vai acontecer em programas como Morar Carioca ou o PAC-2 do governo estadual. Esses programas são destinados a acabar com 100% com saneamento básico, fazer 100% com saneamento básico dessas regiões, sejam elas pacificadas ou não. E aí digo com toda certeza, porque vejo essas realidades acontecerem em regiões pacificadas como Jacarezinho, mas também vou ver acontecer agora em regiões como Guaratiba e Pedra de Guaratiba que a gente não tem essa questão de pacificação. Agora, isso, eu tenho certeza que é um trabalho que não vai depender só do esforço do Tiago, só do esforço do prefeito, mas do esforço de todos nós políticos. E aí chama a atenção de nós, vereadores, porque sem a gente ter essa ajuda, essa união, a gente não vai conseguir chegar muito longe. O governo municipal não tem como bancar essa conta, é uma conta muito alta fazer o saneamento básico da região do Rio de Janeiro e a gente sabe o quanto a Zona Oeste e a Zona Norte do Rio de Janeiro ficaram largadas. Hoje, 70% do orçamento da prefeitura é destinado para essa região, mas isso não acontecia há muito tempo atrás. Eu não estou querendo aqui tirar a responsabilidade das minhas costas ou tirar a responsabilidade, nem a divulgar em nome do prefeito ou do governador, mas dizer sim que a responsabilidade é nossa e nós não vamos correr delas. Muito obrigado a todos. Um grande bom dia. Obrigada, vereador. Eu convido o senhor Charles Gonçalves Guimarães para fazer o uso da palavra. Presidente da Associação de Moradores da Baixa do Sapateiro. Desculpe. Meu nome é Charles, como a veridade falou. eu represento a comunidade da Baixa do Sapateiro no Complexo da Maré. Agradeço à vereadora Teresa Berg essa iniciativa, esse projeto de saneamento. É a segunda vez que eu venho aqui na audiência pública falar sobre esse assunto. A mesa é presente aí. É lamentável não ter alguém da SEDAI aqui. Quando eu cheguei eu me informei. A Cláudia não tem. Que a Maré está pedindo socorro. socorro em saneamento baixo. A minha comunidade, a Baixa do Sapateiro, que eu represento, desde 2010 a gente paga uma taxa. Ela é mínima de 18 reais, mas paga. A minha comunidade já jogou nos cofres da SEDAI mais de um milhão de reais e a gente não tivera retorno. Lá o nosso problema é saneamento. E é muito grande. É o problema que eu tenho mais na Associação de Moradores, reclamação diária. Nós temos núcleo lá que funciona precariamente, precariamente, várias indicando-se ainda, desentope hoje, amanhã está entupido de novo. Eu discordo até do vereador aí, dessa integração aí dos três governos, mas, sinceramente, de coração, não está funcionando bem, não. Sinceramente, está entregado os três governos, mas, sinceramente, lá realmente não funciona bem. e eu faço um apelo ao representante da Rio Alva, ele, o senhor... O Dr. Edson. O Edson, que nos ajude lá e junto com a vereadora também e nos socorre lá. E, realmente, nós estamos pedindo socorro lá e sob essa taxa que nós pagamos. a comunidade vem pagando e, até agora, não tivemos nenhum resultado sobre saneamento básico lá. Muito obrigado. Obrigada, Charles. O Dr. Tiago Emanuel, coordenador de direitos humanos da Federação das Associações de Favelas, parece que ainda quer dizer mais alguma coisa. Pronto. Excelência. 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 Se me permite fazer algumas considerações. O que causa indignação é que foi estabelecido um convênio para dividir competências ao invés de ser realizado um convênio para se unir, para se unirem, os entes, para resolver realmente o problema das comunidades. acho que a gente poderia trabalhar no sentido de tentar cancelar esse convênio e estabelecer um convênio que realmente resolva o problema. Se for drenagem, se for esgotamento, não importa, alguém tem que resolver. Se a Rio Águas não resolve, a CEDAI tem que resolver. Não importa, a população quer que resolva, quer que o esgoto saia da porta da casa dela, quer que o rato não entre dentro da casa dela. É isso que a população quer. E só uma consideração em relação ao UPP, os comandantes das UPPs, eles têm se tornado verdadeiros xerifes nas comunidades, xerifes de faroeste, que eles querem resolver tudo. Resolver o problema de segurança pública, resolver a questão do saneamento básico, e eles encontraram uma forma de blindar os órgãos do governo através de um autoritarismo policial que dificulta realmente que os líderes comunitários e as comunidades discutam e cheguem a essas autoridades. É uma consideração, eu acho que é um consenso de todos os líderes comunitários. Exatamente. Eles blindam de uma forma autoritária que é o verdadeiro xerife do faroeste. O que você quer, o que você quer que eu resolva, me diz o que é e não deixa ninguém chegar ao ponto que a discussão deve chegar. Obrigado, senhora. Obrigada. eu convido o senhor Antônio de Pádua Rios de bom sucesso. Eu só queria acrescentar ao que o senhor falou o seguinte, essa questão do esgoto sanitário nas comunidades, infelizmente a cidade continua partida, porque esse convênio firmado entre a CEDAI e a Prefeitura do município do Rio de Janeiro, são seis anos de convênio, eu já chamava atenção no início da minha fala e até hoje não se fez nada, não tem nenhum projeto. E aí fica o jogo de empurra, a CEDAI manda para a Prefeitura, a Prefeitura manda para a CEDAI e a população continua sofrendo, vivendo essa tragédia que é esgoto a céu aberto nas comunidades e a gente assiste isso com muita frequência, crianças brincando no esgoto, se contaminando. Então, acho que é uma questão muito séria e eu até vou usar o senhor vereador como pistolão para levar aí ao nosso prefeito Eduardo Paes para que se ache uma solução para essa questão que é realmente dramática. E o que me deixa mais triste ainda é que essas pessoas que vieram aqui hoje, lideranças comunitárias, elas vieram pensando pelo menos em ouvir uma palavra de esperança. O que a Prefeitura está fazendo? O que a Prefeitura vai fazer por nós para resolver o nosso problema? E vão sair daqui sem nenhuma resposta. e mais triste ainda é ausência de secretarias ligadas diretamente a essa questão. A Secretaria de Habitação tinha que estar aqui. Então, nós só podemos lamentar esta ausência física também aqui nesta casa dos representantes da nossa Prefeitura. Desculpe por gentileza, senhor Paes. Bom dia a todos. Agradeço à nobre vereadora Tereza Berger pelo convite. E, como já foi falado aqui pelo companheiro que mora no centro e tem esse mesmo problema de esgoto, eu eu morei 34 anos no complexo da Maré, na Baixa do Sapateiro, inclusive com o meu amigo e com o padre Charles, meu amigo há mais de 40 anos, tive o prazer e o privilégio de fazer parte da diretoria por três mandatos consecutivos e o problema de esgoto na Maré, na Vila do João, então, é, entendeu? Foi a primeira comunidade que foi transferida, foi o primeiro conjunto que foi feito na Maré, a Vila do João e o problema de esgoto é até hoje, isso foi há 30 anos atrás e na Baixa também, o problema do esgoto na Baixa, eu lembro porque na época eu fazia parte da associação, eles fizeram interligado a CEDAI com aquelas manilhas ainda de barro, aquelas manilhas de barro, eu vi, eu presenciei, o Charles sabe disso, o esgoto da Baixa do Sapateiro, ele é interligado com o esgoto do Morro do Timbal, que é lá em cima, aí quando chove, entendeu, vem e desce lá de cima, não fica, mas o pessoal que mora embaixo, na Baixa do Sapateiro, que é a comunidade baixa, é que sofre por causa disso, então é um problema atônico, entendeu, e para não deixar vocês muito tristes, não fiquem chateados não, porque hoje eu moro há seis anos e meio em Bom Sucesso, na Praça das Nações, entendeu, no centro comercial de Bom Sucesso, e Bom Sucesso hoje ele se acaba em esgoto, na rua em que eu moro, na rua Júlio Ribeiro, que fica atrás do clube do Bom Sucesso, o esgoto, outro dia eu indo para a faculdade, eu tive que voltar, porque o carro passou e me deu um banho de água de esgoto, você vê fezes em cima das calçadas, porque brota dos esgotos, no centro de Bom Sucesso, na Praça das Nações, e o que é pior ainda, que a 50 metros desse esgoto, que está constantemente fluindo água no asfalto, tem uma escola, o CMA, que é de crianças que vai até seis anos, aí tem uma árvore na calçada que as raízes rebentou a calçada toda, eu até tirei algumas fotos, e depois eu queria saber se eu posso encaminhar isso à vereadora para ver, porque o que acontece, pessoas com portadores de necessidades especiais, quando é para passar ali, é um problema, porque pela calçada não pode passar e pelo asfalto não dá por causa do esgoto, então tem que ajudar as crianças quando passam de manhã para ir para a escola, é outro problema também, às vezes toma banho, porque tem carros que passam, não respeita isso, e dá banho em quem passa ali, então o problema do esgoto hoje, para deixar aos queridos colegas das comunidades, não é só vocês quem sofre, não, vocês veem no centro de bom sucesso, na Praça das Nações, que é o centro comercial de bom sucesso, nós temos esse problema, então, é como a gente sempre fala, quem ouve, entendeu, é quem não merecia ouvir, porque quem tinha que ouvir isso, infelizmente, não está aqui, mas aí, aos seus representantes, a gente faz o nosso apelo, já que hoje, hoje, aqui no Rio, a referência é padrão FIFA, então, que o padrão FIFA, para a solução dos nossos esgotos, que cheguem até nós também, tá, eu agradeço a oportunidade, e que esses nossos apelos, eles possam ser ouvidos pelas autoridades competentes, obrigado. Obrigada. Padrão FIFA, e saneamento básico, seria muito bom, né? Nós vamos ficar sonhando. Me parece que as duas situações, tanto a situação citada aqui pelo senhor Padua, em relação a bom sucesso, a Praça das Nações, e também a CEDAI, e em relação a Maré também, porque eu tenho a impressão, não sei exatamente, não vou afirmar, mas me parece que a Maré, ela foi elevada à condição de bairro alguns anos atrás, e por esta razão, também é de responsabilidade da CEDAI. e mais uma vez, nós lamentamos a ausência do senhor Wagner Victor, ou de um representante da CEDAI. Lamentável, eu acho que é um assunto tão importante que se fazia necessária a presença de um representante, no mínimo, já que o presidente é muito ocupado, e agora ele deve estar ocupado mesmo, porque está faltando água na cidade toda. e veja você, Miranda, você que falou aí na Zona Sul, a Zona Sul está sem água, desde a semana passada, então, o problema não é. Pois é, ele deve estar bastante ocupado com a questão da água, por essa razão, não deve ter comparecido. Eu agora vou passar a palavra ao doutor Edson para as suas considerações finais, e agradecer desde já a sua presença, que sempre nos honra muito. Obrigado. A vereadora Tereza Merga, a todos os senhores e senhoras. Eu, essa oportunidade de estar aqui, mesmo representando a Fundação Rio Águas, não sendo o presidente da Rio Águas, nem exercendo a representação total da própria prefeitura, mas é uma participação que nos anima, porque nós trocamos sempre informações, nós ouvimos, me pareceu que chegamos a um acordo aqui, que existe uma técnica que nós devemos desenvolver mais, nós percebemos isso, existe uma tecnologia melhor para a gente aplicar, o tubo muito pequenininho não funciona, a maneira de barro já não se usa mais, o último colega nosso falou que a água desce de cima na época de chuva, entope o esgoto embaixo, e nós estamos falando que são dois assuntos diferentes, drenagem e esgoto, então, eu acho que a gente teve um avanço, eu, particularmente, como profissional, senti um avanço de a gente investigar mais a técnica que nós aplicamos hoje, ou não aplicamos, em muitos lugares nem tem técnica nenhuma. Avanço técnico, mas que na prática ainda não surtiu resultado. como é que nós avançaríamos na prática? Realmente, são alocações de recursos específicos, acompanhamento da prevenção dos recursos, evidentemente, e uma interpretação melhor dos planejamentos. Nós tínhamos bastante o planejamento voltado para o trabalho do Morar Carioca, alguns investimentos já foram feitos, o bairro Maravilha Oeste, que foi citado aqui na Zona Oeste, então, existem planejamentos e expectativas pelo par do Poder e pelo municipal, bastante grandiosas, previstas no plano estratégico, e tudo mais. Então, esse assunto, eu fiquei contente dessa oportunidade. Por outro lado, aí nós falamos de gestão, de necessidades, de coisas administrativas, de separação dos poderes, quem é responsável por que isso é importante. Eu vou terminar aqui, vereadora, com a informação que talvez poucos tenham percebido. Nós somos submetidos ao saneamento do Estado no município por causa da lei da região metropolitana. metropolitana de 1996. O poder concedente foi levado totalmente para o Estado por essa lei da região metropolitana. E o Supremo Tribunal, este ano, este ano, ele considerou ilegal a lei da região metropolitana. Então, já saiu o acórdão publicado pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, e isso vai gerar uma remodelação da distribuição das responsabilidades no setor. Então, eu sugiro que os nossos colegas acompanhem esse assunto. O Supremo deu 24 meses para a transição. Então, aquilo que era poder, poder local, poder dos municípios sobre a questão do saneamento, realmente trouxe uma reviravolta, porque depois de 14 anos de julgamento no Supremo contra, pela inconstitucionalidade dessa lei, que nós entramos no município, outros entes também entraram, ela foi julgada em procedente e houve uma mudança drástica, vai haver uma mudança drástica nas responsabilidades públicas, estaduais, municipais, o nosso município, os municípios da Baixada, não é só o município do Rio, e toda a região metropolitana, vai ser muito impactada por essa decisão do Supremo, trazendo até, interessantemente, mais poderes para o exercício do poder concedente na questão do saneamento. Eu fecharia com essa informação, que ela é relevante, vai implicar muita legislação nova nesse período de 24 meses que o Supremo deu para a transição. Eu agradeço a todos, estou sempre à disposição, eu, a equipe da Fundação Rio Águas, evidentemente, do seu presidente, o Marcelo Sepúlveda, a qualquer convocação e também diretamente na Rio Águas, estamos à disposição. Muito obrigado, vereadora. Muito obrigada, doutor Edson, pela sua presença mais uma vez. Eu só quero registrar o seguinte, que o tema é tão importante, tão fundamental, que nós vamos insistir e persistir nele. e faremos, continuaremos fazendo as nossas audiências públicas, cobrando do poder público municipal da SEDAI, uma atenção, no mínimo, que leve dignidade a estas pessoas que vivem já em condições tão desfavorecidas. e o que eu estranho, e eu posso afirmar isso, é que a política do Executivo Municipal, nesse aspecto, afronta o direito fundamental à saúde, sim, à moradia, e afronta, acima de tudo, a dignidade da pessoa humana. ao negar, em última análise, a prestação deste adequado serviço público, que é o saneamento básico, especialmente para as famílias que vivem em áreas menos favorecidas. Agradeço especialmente a presença do meu colega e vice-presidente da Comissão de Defesa de Direitos Humanos, vereador Carlos Bolsonaro, às autoridades presentes que compõem esta mesa, às lideranças comunitárias e a todos os amigos que aqui vieram. Muito obrigada e está encerrada esta audiência pública. Obrigada. 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 Obrigada.